Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com o Bastidores do CBLOL Dia 2, hoje é dia de clássico, hoje é dia de PNTZ no CBLOL 2020 E claro, eu vou mostrar tudo pra vocês, além de fazer o bolão E hoje eu vou tentar mostrar o almoço que vocês tanto pedem, beleza? Então, já deixa o like, já se inscreve no canal E bora que bora que o Bastidores tá só começando É, então você precisa procurar um negócio que você fique assim Se não, fica muito pra cima Ou e ou uma grande angular Então, o que vai dar grande angular aqui é que você vai empagar com a tua bala, né? Mas aí eu acho um patrocinador de lentes Se quiser patrocinar Mais um pauzinho aqui já resolve Corta Vamos lá Bolão dos Casters Quero mudar, maluco Quer mudar o que? Vamos lá Eu falei na Lone Esporte O de ontem, não dá pra mudar o de ontem Não, de ontem não, de hoje Não, do Lone Esporte Só da sauna Então, resolvi substituir ela Vamos lá, Grutai Vamos lá Qual o jogo? Três e quatro mesmo? Dia de hoje Começando com Flamengo e Vivo Cade Logo depois PRG Que saiu de vitória Jogou demais contra a Fúria Depois Redemption contra a Kabum E no final, PNTZ Manda bala Vamos lá Flamengo e Cade Eu vou manter Vou manter a Cade Achei que o Flamengo fez jogo bom ontem Mas eu vou ser teimoso Vou manter a Cade Qual é o outro jogo mesmo? PRG e Fúria PRG e Fúria Eu vou de PRG Vou manter PRG Redemption ou Kabum Redemption ou Kabum Vou de Redemption Esse eu vou mudar Lone Esporte eu falei Kabum Mas eu vou de Redemption Eu achei que eles fizeram um jogo legal ontem E o último confronto PEN e NTZ Rapaz Eu tô muito na dúvida Eu vou manter o que eu falei Lolo Esporte Que foi PEN PEN? Tá bom Valeu, Bruntar Vamos lá, Napãozinho Suas apostas pro jogo de hoje Primeiro jogo Eu mandei Cade Lolo Esporte Estou meio deciso Mas não vou sair não Vou manter Cade ainda O segundo jogo é PRG e Fúria PRG não, PRG Esse aí já tava até PRG Redemption ou Kabum? Botei Kabum Mas já não sei mais É difícil Esse aí tá difícil Já não sei mais Eu vou manter Eu vou manter a maioria Kabum E o último eu acho que NTZ Para eles é mais fácil De arrumar os problemas Tá bom Direto ao ponto Direto ao ponto Vamos lá, Tarechão Cade PRG Redemption E NTZ Você tá mantendo Do Lone Esporte Por orgulho Eu ia falar Eu super iria Porque a gente tem É pro time dos coreanos Começar pior Então eu vou manter Cade e NTZ E eu vou ser teimoso Mas é pra Cade e NTZ Estarem melhores Do que os caras Sim, dá pra ir Eu iria fácil Cara, eu vou mudar um pouco Do que eu coloquei no Lone Esporte Depois de ver um dia de jogo Depois de ver um dia de jogo Então eu vou ficar com o Flamengo 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 Eu fico com eles Pro Gaming Pro Gaming Pro Gaming Pro Gaming Esse aí não mudou Redemption também vou mudar Pro Gaming não tá no jogo Pro Gaming não, PRG É, vai ser difícil Esse também vou mudar Vou colocar Redemption Acabou Eu achei perdido demais E Vou manter em NTZ contra a PEN Boa Obrigado, Melão Cris Sim Vamos lá Começando com Flamengo E Vivo Cade Bom Eu tenho uma ressalva contra a Cade Flamengo venceu Vivo Cade perdeu É Porque a Cade Eu acho que ela tem um Uma coisa sinistra Entendeu? Então vai ser Flamengo Flamengo Votei na Cade ontem Não deu certo Flamengo hoje Depois é PRG e FURIA Nossa Os dois venceram ontem Eu acho que promete esse jogo Promete, promete Eu vou optar por PRG Depois a gente tem Kabum e Redemption Os dois A Redemption venceu E a Kabum perdeu A Kabum ainda tá se achando Eu vou procurar Vou ficar com a Redemption E depois PEN e NTZ Entendeu? E NTZ Tá certo Obrigado, Cris Skate Oi Você não fez ontem Então eu vou usar suas apostas Do LoL Sports É, dois Tá bom E agora hoje você vai ter que fazer Vamos lá FLA, FURIA, Redemption e PEN FLA, FURIA, Redemption e PEN Isso Chefe Citrus Vamos lá Faz apostas Primeiro jogo vai dar Vapo Vapo Segundo jogo vai dar FURIA FURIA, Flamengo FURIA Terceiro jogo vai dar Kabum Tá bom E último jogo, PEN e NTZ Isso aí é difícil pra caralho Os irmãos todos estão capengando Eu vou de... Confia nos BR E NTZ E NTZ Chegou o Boss Esse aqui é o B? O Boss Jets TV Tudo bom meu amigo Cara, queria agradecer o destaque que eu tive ontem nos seus stories Deu uma bombada incrível no meu Insta Você gostou? Obrigado É nóis Tá, vou fazer minhas apostas aqui rapidinho Vai Flamengo Miau FURIA Flamengo, FURIA Miau Redemption Deu um gato aqui gente Flamengo, FURIA, Redemption E só pra manter o que eu apostei no LoL Sports eu vou de PEN Porque se eu gostar em aberto PEN? Mas eu vou de PEN Tá bom Faltam os meus Vamos lá Eu não penso Eu acho que eu vou mudar um também Eu vou de... Eu mei o primeiro do Flamengo Eu vou de Flamengo Não, esse aí eu já tinha colocado Eu vou de Flamengo Eu vou de PRG E eu acho que eu vou mudar a Kabum Pra Redemption Eu coloquei no LoL Sports Kabum Vou pra Redemption agora Porque a Redemption jogou até interessante ontem E o último jogo Eu vou continuar apostando na PEN Beleza? Então é isso Ó Almoço O pessoal tem que falar Tem que... Tem saladinha Tomatinho Filma aí quantos vão pegar a salada É, ninguém, né? Como assim ninguém? Salada mata, velho Como assim? Aí tem o Takeshinho e o Chaepinho E... 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 Filma de lá pra cá Filma de lá pra cá Franguinho Carninha Farofinha Pagalãozinho Arrozinho Melãozinho E feijãozinho É isso que tem pra almoçar O que você tá pegando aí, Chaep? Mostra o seu prato pra galera Arroz, feijão e carne Colocou o que? O feijão de barro de arroz? Quase Foi por... Quase? Não, gente Feijão é por cima do arroz, tá? Quem coloca por baixo Tá errado Deixa eu ver o prato, Chaep Fitness Gostei, Chaep Muita proteína Parabéns Aí galera, tá rolando Pencontainer 3Z Eu vou lá embaixo Mostrar um pouquinho Do jogo pra vocês Fala, meu amor Tive uma ideia Duas ideias Uma só, não, uma só Por que você não para agora Desce lá pra mostrar Um pouco dos bastidores Obrigado, velho Eu não sei o que faria Sem meus bastidores Eu pago a janta hoje Então, mano, qualquer coisa 10% do que você ganhar Nesse vídeo aí é meu 10% de zero é quanto? Zero Tá, tá bom Tá bom esse jogo, Napon? Não Mais ou menos Já mostra ali 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 Eu gosto do Chaep É praticamente impossível O cara sai vivo Praticamente impossível É, vou lá embaixo Quase certeza absoluta Gente, o que é isso? O que é isso? Uta vai se estenderam A INTZ vai sendo dizimada Membro após membro Deu tudo certo pra Pain O Yang ainda conseguiu puxar o Sheen Pelo que eu vi no meio da teamfight Então não tinha caçador pra disputar o objetivo Foi lá, copiou, levou No fim o BRTT que garantiu Mas o que importa é que a Pain saiu na frente Mais uma vez a gente vê A Félio tem o potencial de iniciação O Tom pegou todo mundo Não tem muita que te salve nesse Ultimate Pois é, segurou 3 a backline Ficou tranquilinho pra equipe da Pain fazer a limpa Garantindo as eliminações O coitado do Mills nem clicou A UTA começou, ele sumiu instantaneamente Dragão garantindo pra equipe da Pain O terceiro deles, vem alma por aí E o que vem também é barão, meus amigos Ficaram todos travados E com o team no posicionamento que tava Tava perfeito Pegou, levou, explodiu como você mesmo falou A Chape não tinha resposta nenhuma do outro lado Por enquanto a Félio vai se mostrando Uma Ashe 2.0 UTA melhor, pega todo mundo Faz o que quer E ainda pode escolher Se quer controlar ou dar dano Melãozinho Deixa eu atrapalhar Curtiu o primeiro dia Primeira semana de ser Melão? Primeiro dia gostei mais do que a gente fez Mas hoje melhorou bastante aí os times Melhorou bastante? Eu gostei do Flamengo Gostei do Flamengo hoje Continuo gostando da PRG Agora a Pain já mostrou um pouquinho das garras A Redemption é uma grata surpresa Eu acho que hoje também eles não tiveram um grande adversário Mas o Balkan tá mostrando que pode ser um dos grandes coreanos aí no CBLOL Melhor time do fim de semana, Gruntar? Flamengo, Flamengo Não dá pra dizer não Gostei muito do jogo da PRG também Muito bem, né? Achei que ficou muito bem A Pain agora fez um jogaço Acho que o único time que não rendeu mesmo foi acabou Os outros acho que demonstraram Melhor time do fim de semana, Gruntar? Gruntar, Flamengo Fiquei entre Fly e PRG 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 De Espanha De Espanha De destaque foi o BRTT Então é isso galera Esse foi mais um pouco dos bastidores do CBLOL Tô aqui no meu quarto Olha as roupas ali Tô aqui no meu quarto já Tô aqui pronto Descansando Vocês agora ficam com a classificação da tabela aí do balão dos casters Eu acho que eu saí na frente Eu acho que eu tô em primeiro Mas primeira semana Tem muito que vai acontecer ainda Tem muita coisa que vai mudar É isso Muito obrigado por terem assistido Não se esqueça de deixar o like De compartilhar aí com todo mundo E claro Se inscrever no canal se você for novo aqui Beleza? Muito obrigado e até a próxima Fui!